Fala, galera! Tranquilo, Kegersana com mais um vídeo. E tamo aqui com... Demogod... Idol Rise of a Legend. Cara, é um jogo da Super Planets, né, cara? Uma empresa que tende a fazer os games da hora. Os caras só fazem idol, mano. É só idol. Eles fizeram o que eu joguei. Sword Master Story. Que eu joguei muito tempo lá antigamente. Muito bom o game. Tá até hoje aberto aí. É um idol muito bom. E tem esse novo aqui. O que me pegou é que esse é um idol diferente, cara. Cês vão ver, mano. É diferente, mano. Ó, vamos lá. Arcanjo Miguel. Pô, Arcanjo Miguel é uma mulher aqui, cara? Que porra é essa? Aí, Arquidemônio Lúcifer e Semideus. Foda-se. Quem é Semideus? Tá aí, né? Tá uma conversa da porra. Tá tudo em PTBR, tá ligado? Tudo em PTBR. Eu achei muito bonito o gráfico, tá ligado? Eu achei muito bonito o gráfico. Filho de anjo com demônio. Devil May... Cara, que isso? É assim, game? Na pegada do outro, né? Lembra do outro que eu joguei aqui? Eu trouxe aquele vertical? Mano, esse game não é feio, clã. Não tô zoando. Olha só. Eu não tô zoando. Eu tô nem zoando. É true um game bonitinho, tá ligado? Eu tô doido. Eu tô doido. Eu vi isso aqui. Eu disse, cara, que é bonito. Vou fazer vídeo. É jogo novo. Tem nenhuma semana, eu acho, cara. Ó, estatística. Eu posso melhorar aqui. Eu vou melhorar. O que o jogo manda eu faço, tá ligado? É bem... Pô, é bem na pegada daquele outro, né, mano? Quero ver como é a pegada do Gacha, né? Nesse jogo. Que eu não faço a mínima ideia, né? Aqui eu tô fazendo, tá ligado? Todo tipo de missão. Aqui, ó. Aí vem toda historinha. Vou lutar, não sei o que. Equipei, receber. É bem padrão, né? É online, né? É online, obviamente. Só que eu não sei quando que a gente... Né? Eu acho que tem que parar de... Eu acho que eu tenho que sair do tutorial, né? Tem um boss ali já já que a gente vai enfrentar, né? Eu vou botar mais 20. Pronto. PCB. Aqui é mais 20 também. E voa. Vai dando. Vai dando, Kai? Então você vai dando. Não, cara. Eu vou dando, né, porra? Olha aí, ó. É o boss. É fácil, né? Cara, seria da hora se desse pra controlar o bonequinho, né, não? Que é... É bonitinho, cara. O jogo, né, velho? Pô. Sei lá, mano. Eu pensei que daria pra controlar. Vamos lá. Vai ver o PVP dar, né? Vai ver o PVP dar. Equipar um por um aqui, ó. Vamos fazendo aqui os tutas. Promover equipamento. Promover, seria o que eu tô fazendo. Tá correto. Equipe. Clicar aqui. Equipar. E aí? O que é isso? Cara, eu só vou fazer o que o tutorial manda. Ó. Tá moindo, ó. É. É que eu sou novo, tá ligado? Nesse tipo de jogo. Eu jogo idol, mas eu nunca joguei esse tipo de idol. É o segundo game idol nessa pegada. Aí eu não manjo muito. Cara, game bom. Nessa pegadinha era o My Heroes Dungeon, cara. Uma pena que a galera meio que largou, tá ligado? Porque eu gostaria de fazer conteúdo. My Heroes Dungeon é muito bom. Ó, tem alto, né? Não que... Ó. Ah, então dá pra soltar magia manual, né? Mas agora eu... Tá no alto. Tá tudo alto. Vamos ver. Aí, ó. Lá vai, ó. Vai soltar magia, ó. Ó. Ó, toma. É. Aí, ó. Tem aqui, ó. Equiparabilidade. Agora eu gostei de fogo também, né? Eu vou upar nela agora. Pronto. Fazendo tutorial até o jogo me liberar, né? Até eu ficar livre. Eita, eu pei demais. Eita, eu pei demais. Aí. Invocar equipamento. Ah, tem gacha de equipamento. Aqui, ó. Tem um gacha de 30, né? 30 invocações. Com 100 você garante aí algum tipo de equipamento, né? Aqui, ó. Com 100 você garante alguma coisa. Vamos lá, então. Metei uma... Porra, mas aí não tem nem graça. Tem nem animação, cara. Eu flopei, hein, cara? Só veio um flop aqui pelo que eu tô vendo. Aí tem a coleção, né? Aquela pegada semelhante à do Guardian Tales, né? Ok. Isso aqui alguém vai gostar, tá ligado? Eu sei que eu vou trazer no canal. Vai ter algum maluco que vai dizer... Ah, esse jogo é muito bom. Eu sei, cara. Gosto pra tudo, cara. Gosto pra tudo. Eu não sei o que eu faço, tá ligado? Eu tô confuso. Ah, eu tava... Pera, ó. Aparentemente eu posso mudar pra demônio ou pra anjo, ó. Divino. Olha aí. Muda essa parada. Ah, cara. Diferente, né, mano? Olha lá. Pô, os caras só ovo... Psh, psh, psh. Meio engraçado, não vou mentir. Vou deixar vinte a mana. Pronto. Tá aí, ó. Toque pra equipar. Equipei tudo que o jogo pediu. Aí tem aqui, ó. Invocar habilidade. Cinco habilidades. Pronto. Peguei uma roxa. Uma habilidade roxa ali, ó. Não sei o que, né? Pô, não faço a mínima ideia. Aí tem o menu aqui. Acho que agora a gente tá liberado, né? É... Tá tudo no máximo. Aparentemente super real. Acho que é isso. Porra, essa? Não, sai daqui. É... Então tá aí, né? Pô, o jogo é só isso, assim? Não tem uma... Tá ligado? Eu... Porra. Eu pensei... Não sei, cara. Eu pensei... Pensei que era diferente, tá ligado? Aí tranquilo, pô. Tô reclamando, não. Nossa, eu fico confuso, pô. O que é isso aqui? Equipar habilidade. Pô, vou jogar isso aqui. Sei lá. Invocar, ó. Dá pra invocar algo, eu acho. Ah, mas aqui é com um AD, né? Invocação de AD, tá ligado? Eu não vou, não. Então tá aí. Ativar buff, ó. Aí é brincadeira. Tem... Vai, ó a missão. Ativa o buff. Pra ativar o buff, tem que ver AD, cara. Ah, grátis na primeira vez. Pô, então eu vou querer mais XP. Pronto. Aí, ó. Tá aí. Verificar correio. Ah, agora que o negócio... Que é isso, mano? Olha. Eu ganhei coisa, hein? E se assistir o anúncio, ganhei 2 mil gemas. Tá, porra. Aí, pô. Aí foi massa. Pô, eu tenho mil invocações. Cara, eu sou novo. Nesse tipo de game, eu não sei se mil invocação é muito, né? Mas na minha cabeça, mil invocação é muito, tá ligado? Não tem sentido. Mil invocação não sei... E 500 de estudo sumanando. 500 vezes. Olha, olha! Veio algum lendário? Veio, veio, veio sim. Super especial ali, ó. Especial, especial. Super especial. Nossa, ok, ok. E aqui, ó. Toma, mil vezes. Pô, eu quero nem saber. Me dá um... Olha, olha! Especial, especial. Não veio super especial. Flopei nos equipes, será? Pô, eu invoquei mil vezes. E ainda ganha aqui, né? Ok, mano, ok. É, é... Lindeira, né? Então tá aí. Equipar tudo que o jogo pede, né, mano? Os melhores. E aqui de habilidade, né? Vamos dar uma olhada... Nossa senhora! Aprimorei tudo, tá ligado? Aprimorei tudo. Aprimorei tudo aqui. Peguei o deck inteira. Eu não sei se é de multisservidor. Seria de online agora. Eu pensei que era, mas eu não sei, né, cara? O que tá acontecendo aqui. É... Como que eu vejo, tá ligado? Os equipamentos... Aqui, ó. Raro. Aqui, ó. Olha aí. Super especial. Sombrio, ó. Como é que eu... Equipo. Nossa, eu quero equipar essas habilidades. Aqui, né? Ó, ó. Qual que é? Equipo, cara? Eu sou burro? Não, não. Não devo ser. Mano, não tem sentido. Deve ter ali... Equipar, tá ligado? Eu sou... Eu tô brincando. Não, não, não é, não é. Eu tô doido. Eu devo estar doido, cara. Não, não. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Vamos lá. É... Habilidades. Equipe, ó. Equipe aqui. Eu já peguei os melhores, eu acho. Ah, tem de coleção, ó. Aprimorar a coleção. Toma. Aplicar tudo. Vou aplicar. Vou aplicar. Vamos lá, velho. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, clã. Papo reto. Eu sou novato nesse tipo de jogo. Faço a mínima ideia do que eu tô fazendo na minha vida. Não faço a mínima ideia. Pra ser sincero, tá ligado? Posso estar fazendo merda. Eu tô clicando onde tá vermelho. Ó, onde tá vermelho eu clico. Pronto. Acho que assim... Agora eu vou aqui em... Estatística? Subir essa porra até o máximo. Taxa crítica? Então toma. Mas pronto. É isso, é isso, é isso. Pronto. Mano, pau. Pronto. Ataque. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Subiu o dano crítico agora. Ah, agora veio tudo. Aí, ó, aí. Veio um monte de coisa. Faço a mínima ideia do que... Mano, papo... Cara, eu tô... Não vou mentir, tá ligado? É... Ó, aqui. Que o equipe... Ah... Equipar habilidade. Toma. Só pode ser equipado no Dark, ó. Essa build aqui. E essa aqui? Como é isso aqui? Nossa, que equipe vasta. Vou botar aqui. Pronto. E esse aqui, ó. Provocação. Provocação. Ah... Isso aqui é da hora, hein, mano. Mas vamos ver mais divino, né? Invoca a deusa. Ataque divino normal. Equipar. Aqui. Toma. Toma. Vou usar full divino, tá ligado? Pronto. Aqui, ó. Divino. Pronto. Full ataques divinos. E aqui no Dark, eu também vou usar. E eu vou migrar pra ver, tipo... A build, né? Agora. Agora eu vou fazer o sombrio aqui, ó. O sombrio. Vamos equipar aqui. Eu também, coincidentemente, tive quantidade de sombrio aqui, ó. Pronto. Agora eu vou... Pô, agora eu vou testar o sombrio. Vamos ver. Vamos ver. Vai lá, solta as magias. Ó. Lá vai, hein. Vai soltar, hein. Toma. Ó. Da hora. Torobóis. Torobóis. Toma. Já foi. Já foi. Já foi. Agora eu vou pra o divino. Vamos ver. Vamos ver o divino. Vamos ver o divino. O divino solta uns negócios quando eu ataco. Pô, o cooldown é alto, né, mano? O cooldown é alto. Vamos esperar. Vamos ver o que acontece. Ó. É agora, hein. Calma. É agora. Ó. Não ativado. Toma. Olha ali, ó. Caiu no chão. Ó. Agora. É agora. Toma. 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 E aí? E aí? O que é isso? Faz o quê? Não sei. Não sei o que faz. É isso, pô. Então, né. Ó. Olha. Saiu ela. Saiu ela. Toma. Toma. Já. Dark agora. É. O cara dá pra ficar trocando. Tá. Tá. O gamezinho é isso aqui, né, clã? Aparentemente não tem mais nada. Pelo que eu tô vendo. Posso estar no tutorial ainda, né? Pelo que eu... Pelo que eu... Eu ganhei uma esquina, não foi? Depois eu quero dar uma olhada. Deixa eu ganhar dessa masmorra aí, ó. Ó. Tá easy. Beleza. Vai lá. Vai pra cima. Dá-lhe. Bro, bro, bro. Mais um. Mais uma bomba. Ba. Bal. Bal. Bro de novo. Troquei. Toma. 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 O Divino é meio ranged, né, cara? Demora mais, né, mano? Parece que o Divino demora mais pra matar. Ou os bichos tão ficando mais fortes? Deixa eu ver, né? Toma. Toma. Aí chegou magia roubada, hein, cara? Magia roubada. E agora ele vai soltar, ó. Ó. Tome. 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 É, os bichos ficaram tanque, né, velho? Ah. Entendi, ó. E vem muito equipamento. Tá. É isso. Recompensa. 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 Ok, ok. O cara ganha muita coisa. Vou até invocar aqui alguma coisa. 10 mil invocações. Invocar 30. Sei lá. Sinceramente. Então é isso. É um game da hora. Diferente aí, né? Diferente. Não é minha pegada. Mas eu achei bem bonito e eu quis trazer. Porque tá bem feito, né? E essa Super Planets, cara. É uma empresa boa. Eu queria muito que ela fizesse um... Tá ligado? Na pegada do Street Fighter Duel. Nossa. Eu acho que eu vou voltar pro Street Fighter Duel. Tá ligado? Papo reto. Às vezes eu fico pensando... Foda que quando eu voltar, lança Black Clover. Aí eu... Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Mais um jogo novo aí. Tem nem uma semana, eu acho, que lançou. Bem da hora, né? Eu só queria saber se tem PVP. Essas coisas. Não sei. Só tomei o pão ainda. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis.